A Macedônia do Norte é um país localizado no sudeste da Europa, a apenas 270 quilômetros do calcanhar da bota italiana. Talvez um calcanhar de Aquiles. Conseguiu sua independência há 30 anos e nunca participou da Copa do Mundo de futebol. Mas aos 92 minutos de jogo, disparou um míssil que tirou a Itália de uma guerra, a Copa do Mundo de 2022. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL